Vamos à pergunta número 3, senhoras e senhores. Vamos lá. Falando em idade, é uma doença degenerativa do sistema nervoso conhecida pela perda progressiva de memória. Alternativa A, esclerose múltipla. Alternativa B, doença de Alzheimer. Alternativa C, acidente vascular cerebral ou AVC. Alternativa D, acefaleia. Eu acho que ainda estamos desdenhando a participante. São perguntas de primário. Não, tá difícil. Não tem nada fácil. São perguntas de primário. A minha memória já não tá lá essas coisas, não. Qual que é a resposta? Letra B, doença de Alzheimer. Tá. Ó, tá boa. Hilda, qual que é a resposta? Você se lembra do que você falou? Letra B? Tá ali. Ainda tá bem. Tô testando aqui, então. Eu tô lendo ali, ó. Então tem certeza que é a A que você falou? Não, uma A você tá querendo derrubar. É a B. Sensacional. Então ela está muito bem nas suas faculdades mentais. A resposta está exata. Sensacional. Duda, você tem alguma coisa pra falar? Vi que você estava com o dedo levantado e eu respeito a criança. Por favor, fala. Sim. Eu sabia a resposta. Ah, não sabia nada. Você fala que sabia e não sabia nada. Eu sei sim, porque eu assisto Grey's Anatomy, uma série de médico. E a protagonista, por acaso, tem Alzheimer. E como é que ela lembra de ir todo dia? Seriously? Oi! O que é que ela é? Uau. Ou...